Ave Maria Dois monstros hein Cê tá doido Dois tijotão salcando, pega A cromada e a pretinha É Valeu titi Um 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 Tchau, tchau. O pneu está frio. Ela joga mesmo. O pneu está frio, mano. Perigoso. Sozinho, galera. Vamos fazer umas fotos, hein? Olha, rapaz. O solzinho saiu, hein? Isso aqui no inverno é milagre, hein? Tudo congelado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Vamos lá. Pipou a cabinha cheia? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Você é louco. Que barulhero! Uhum. 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 Ah, é um doido. Mano, que solzinho lindo! Isso é louco! Ai, ai, eu acho que está cheio! Muito cheio! Cheio demais! Tá louco! Cai não! Cai não! Bora lá no outro, está cheio! Não dá nem para escutar! Não dá nem para escutar o gol! Eu acho que eu queria ver qual pipocava mais! O próximo! Vai no outro! Bora lá! Está gravando? Está! Está fiscando e está gravando! Olha a água! Congela! Os caras vão lavar o carro ali! Congela! Está gravando! Isso é louco! É frio demais! É frio demais! Olha! 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 Está gravando! Está gravando! Está gravando! A Ciceta está dando choquinha, está só um pinguinho? Vamos ali lavar as motocas, né, jogar uma aguinha nelas e fazer umas fotinhas, tem tempo que eu não faço foto na xijota, velho Pode que eu ia empinar, pode que eu ia empinar, velho O que? Pode que eu ia empinar Você tinha uma polícia? Eu não vi, vi depois Eu não vi Ixi, lotado hein, mano, caramba Isso é louco, nossa, nossa Deus Oh, lotado hein, nossa Tá foda hein Cheio demais, mano Caramba Mora ali galera, tá muito cheio esse bagulho aqui Vai rolar não Olha o gelo, olha o gelo Todo mundo querendo ir lavar, né, a motoca Todo mundo querendo lavar a motoca, hein Vai sair ou vai ficar? Vai sair ou vai ficar? Vai sair ou vai ficar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba, mano! Congelando! Você não está entendendo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o inverno, né? Fazer o que? O acostumo, eu choro É, dali já fechou Vai, meu filho Vai, meu filho Não tem nada não Já vou garantir nossa vaga aqui Mano, vou fazer uma fortinha Bem nesse gelo aqui, os Botafé Só não quero cair na motoca Só um bem aqui Ah, só um bem aqui Ah? Não tem nada 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 É só um estirador por lá de fora Ah, esse aqui... Lá, lá você não usa não? Não tem nada Eita porra do caralho Agora fodeu Vai lá lá nos homens Vai lá nos homens Vai lá nos homens É fazer o quê? O negócio, né? Pega o tal Sam Pierre Vai lá na frente Aí eu acho que... Eu acho um grupo descendo Ainda bem que aqui os homens dá muito moral pra esse carro esportivo e tal Se fosse no Brasil, hein?